Olá, seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindo de volta ao Aniversários 4, aqui no canal do Aki, mas por aí ter vocês comigo, vamos para a Juga Tiana que eu quero contar uma coisa para vocês. Galera, antes de começar, vou pedir para você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aqui para você. Vou te convidar também a fazer parte do meu canal de programação, o link está aqui na descrição, tem muito conteúdo legal lá, dá uma olhada lá, com certeza vai te ajudar. E para você que quer se tornar um profissional de verdade, visita esse site aqui, lá você tem a oportunidade de se inscrever na minha turma fechada. Você vai ser meu aluno, eu vou te olhar ali de perto, te acompanhar em toda a sua jornada de sair do total zero até se tornar um programador profissional, desejadíssimo pelo mercado de trabalho. Eu construí um curso com muito carinho que vai reunir toda aquela parte que tem hora que você precisa, com aquela parte prática de conhecimento de frameworks e tudo mais, também que o mercado precisa para que você saia na frente de todo mundo aí no mercado, tá certo? Dá uma olhadinha lá que eu tenho certeza que eu vou poder te ajudar. Galera, é o seguinte, vamos continuar nossa campanha? Tem algumas coisas que eu quero fazer aqui. Primeiro, nós estamos posicionando nossos soldados, nossos exércitos aqui, e eu quero fazer o seguinte, tá? Antes de mais nada, deixa nós liberarmos aqui um cara. Que cara é esse? Musquevy. Tudo bem? Vamos liberar o Musquevy aqui por enquanto, tá certo? Então o Musquevy tá liberado, esse cara aqui realmente precisaria dele, tá? Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Essa província aqui a gente vai ficar com ela, então por isso que eu vou... Ah, na verdade, eu preciso dessa província, eu preciso de qualquer uma dessas outras aqui. Alguma coisa? Ah, e essa província aqui, o Urquek. Urquek nós vamos ficar com ela e Bamult também. Ah, na real eu não preciso de Bamult não. Só o Keck, só. O Keck tudo bem, a gente já tá até fazendo Core. E é isso. Eu não preciso dessa Bamult aqui, não. Se tem alguma outra que eu preciso... Não, só esse lado aqui já é o suficiente, ok. Então a gente já tinha planejado isso, né? O que eu quero fazer aqui, galera? Primeira coisa. Vamos clicar aqui no nosso amigo, cadê? Musquevy. A primeira coisa que eu quero fazer com ele é fazer o seguinte, dar um Enforce Religion aqui. Tudo bem? Então Musquevy fizemos Enforce Religion e ele veio pra 14, só que ele alterou agora para Cristão, tá? Musquevy é Cristão. E aí, vamos converter isso aqui pra ele, né? A gente converte mais rápido. E vamos ainda vir aqui em Musquevy e fazer o seguinte, Grand Province. Eu quero entregar essa província pra você. Essa. 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 E eu posso entregar essa aqui também, certo? Exato. Tá ótimo. E ele se vira pra lidar com essas paradas aqui, né? Vamos reposicionar todo mundo aqui. Você tá indo lá do outro lado buscar. Ah, você tá reposicionando ali. Tá ótimo, tá? Além disso, pessoal. Coisa que vocês não viram eu fazendo. Eu mandei fazer um monte de soldado, um monte de barcos. Tem um monte de coisa construindo aqui, tá? Então fica tranquilo, porque assim, a gente tá fazendo isso. Vai ser necessário aqui pros nossos próximos passos. Tem alguns passos aqui que a gente quer seguir. Certo? Deixa esses caras se posicionarem rapidinho. Nova Companhia Mercenária, tal. O Crimeia, etc. Rebeldes lá no Valdemar. Ah, não vai o Valdemar. Eu não posso fazer nada. Ele que se vire. Valdemar Pissants. Essa galera se reposicionar aqui. Eu não venho aqui pra baixo, por quê? Venham pra cá, por favor. Também venha pra cá, por favor. Tá ótimo. Vou posicionar esses caras aqui como um elf fazendo zoeira. Vou pegar essa galera aqui e trazer ela pra cá. Tá ótimo. Vamos fazer isso rapidinho. Esse cara aqui, ele tá vindo a pé mesmo. Essa galera se posicionando. Galera aqui, já vamos reunir ela. Você pode vir pra cá, por favor. Ok, thank you. Let's go, let's go. Quatro canhões aqui só. Eu tenho quatro também. Reuni essa galera aqui. Vem pra cá. Ok. Tô reunindo todo esse exército aqui. Posicionando eles. Enquanto o restante dos exércitos estão sendo construídos aqui, tá certo? Essa galera tá aqui. Essa galera tá aqui. Tá ótimo. Agora, vocês, por favor, venham desse lado aqui. Ok. Vai ser complicado, né? Vou colocar esse líder aqui. Eu preciso rolar mais um líder? Deixa eu fazer isso aqui antes que eu me esqueça também, galera. Isso aqui é bem importante. Primeiro. Vamos rolar um líder. Porque eu preciso de mais um líder. Então, líder rolado. Ok. Segundo. Segundo, tá? O que nós vamos fazer aqui? Quase uns 80%, né? 80% seria bem lindo. Vamos rolar mais um. Porque eu ativo 80% que diminui o Moral Damage no Take Reserves aqui. Tá ótimo. Segundo. Vamos fazer algumas coisas. Isso aqui vai ser complicado. Eu vou clicar aqui. Pra pegar o negócio desses caras. Eu vou tirar isso aqui. Vai deixar uma galera meio brava. E eu vou tirar mais uma aqui, que é... Você? Essa é você. Pronto. Preciso tirar mais um, mas enfim. Não dá. Por quê, galera? Nós precisamos manter, tá? O nosso absolutismo aqui em... Acima de 65. Tudo bem? Porque se Curtain Counting terminar agora... E eu acho que ele tá próximo a terminar... Mais uns 10 anos, talvez, no máximo... Nós não pegaremos o bônus que eu quero pegar de Curtain Counting. Eu não me lembrava disso. Eu acabei olhando isso hoje. Curtain Counting pra terminar me dando o bônus aqui de mais 20 de máximo absolutismo. Que é o bônus que eu quero. Ele... A gente precisa ter pelo menos 65 de absolutismo quando ele terminar. Então a gente tem que ficar bem de olho nisso aqui, tá? Então uma das coisas que eu vou fazer é ativar a Golden Era daqui a pouco. E é por isso também que eu desativei ali. Eu gostaria que você viesse... Pode ser pra cá? O que você tá fazendo? Quem veio te buscar? What the hell? Esse cara foi lá, né? Eu vou não faça isso, tá? Não me mate de raiva aqui. Na real, eu até quero que você venha, mas eu quero que você venha pra cá. Porque eu vou precisar de você aqui. E agora, essa galera aqui... Você fica quieto, ok? Pra cá. Reuni essa galera aqui. Debra ali em dois aqui, porque daí eu faço só duas viagens pra trazer a galera. Vem pra cá. Vale a pena... Porque tem muito exército. Deixa essa galera vir pra cá. Eu vou reposicionar todo mundo aqui, porque é melhor. Vamos reposicionar todo mundo, o que é melhor, galera. Nao de pontas aqui, nós estamos mexendo com uns otopototos. Os otopototos são... Para sérios. Ok. Conversão feita com sucesso. Deixa eu incluir a galera aqui. Vamos converter na galera aqui pra galera. Vem pra cá. Tá ótimo, ok. Ótimo, 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 ótimo. Vamos clicar aqui que a gente queira fazer. Nada por enquanto. Tá muito bom. Beleza, galera. Agora é o seguinte. Você pode vir pra cá. A gente não quer sofrer. Nós vamos declarar uma guerra. Tá bom? Que guerra é essa, galera? Nós vamos declarar uma guerra contra a Kiwa. Por quê? Porque os otopototos vão vir. Tá? Que é o que a gente quer. O que a gente espera aqui. O cara tem... Vai ter um forte aqui e o exército dele aqui, né? Exércitozinho de 17, é isso? Acho que era alguma coisa assim. Estou reunindo esses exércitos aqui. Tá ótimo. A galera aqui está se recuperando. Deixa eles se recuperarem aí. Vou vir aqui e clicar aqui. Deixa eu ver se tem algum clique aqui que a gente deveria fazer. Não me parece. Ah, esse aqui me parece um clique que a gente deveria fazer. Vamos ativar isso aqui. Deixa essa galera se reunir ali. Estão vindo ainda. Estão a galera ainda pra se reunir aqui. Estou esperando essa galera aqui. Estou fazendo alguns navios aqui também, tá, pessoal? E navios aqui acontecendo. Tem bastante coisa aqui acontecendo, tá? Não é só aquilo ali que eu estou mostrando pra vocês, ó. Não quero fazer nenhum monumento ainda. Só reunir essa galera aqui. Ok. Mais grana. Olha, em grana. Deixa eu ver aqui se não tem mais nenhuma construção que a gente queira fazer. Vou vir aqui na parte de construção. Algumas aqui muito boas, né? Aqui tem alguma. Ah, você aí também. Para essas duas aí. Acabou a grana. Treze. Para essas duas aí. O Power tem uma aqui interessante, ok? Deixa isso aí por enquanto tá ok. Um líder aqui sobrando. Agora vai se reunir aqui. Acho que eu tinha feito dois exércitos, né? Não é isso? Exato, ok. 44 regimentos aqui. É isso mesmo, né? Estou fazendo exércitos de 44 regimentos agora. Ok. Então, estamos prontos, tá? Prontos para quê, galera? Para realmente declarar aqui guerra nos autoderms. Tudo bem? Inclusive, agora é um bom ponto de se declarar guerra aqui, ó. Porque ele vai ativar isso aqui. Vem para cá. Isso aqui já é um bom ponto aqui para a gente começar a guerra, tá? A gente vai ativar essa guerra aqui agora. Como que a gente vai ativar, galera? Primeiro eu vou declarar aqui em Kill One. Vou tomar nos oidinho. Então é isso. Mas bom. Tem alguns fortes aqui. Esse exército está aqui por causa disso, tá? Eu acho nível 6, tá vendo? É um forte gigantesco. Então vai dar um certo trabalho. Além disso, eu gostaria... Vou pegar esse cara aqui. Não vai dar. Vamos ver se eu consigo pegar ele por aqui, então. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo. Vou pegar aqui. Vamos ativar isso aqui. Isso aqui já foi. O Derp's pegos com sucesso. Vou desativar essas coisas. As botinhas. Aqui nós temos 12 regimentos. A gente já está com o máximo aqui. Vamos já quebrar isso aqui que vai ser importante. Vamos colocar um líder aqui. E talvez dar uma limpada nesses caras. Acho que faz sentido. E você está indo para ali. Está ótimo. Nós temos um navio aqui. Deixa eu gerar um cara. Geramos. O cara é horrível, mas é o que a gente tem. Eu quero só vocês. Só esses navios aqui que venham tampar isso aqui. Eu vou ser 44. Eu preciso de mais um... Preciso disso aqui para deixar esse cara completo aqui. A gente não sofreu isso aqui. Então está ótimo, né? As coisas estão acontecendo. Esse momento era bem interessante de declarar guerra nos Otomanos. Porque eles estão em guerra com o Kasa. Com... Estava em guerra com o Nogai até agora. Aparentemente tiraram o Nogai já da guerra. Mas também com o Shagatai, está vendo? E eles estão aqui. Ou seja, tem bastante exército dos Otodurps bem espalhados aqui. Em relação a mim, tá? Isso aqui é bem, bem, bem interessante. Eu poderia, talvez até deveria, tá? Meio que correr atrás dessas escadas aqui. Deixa eu fazer isso aqui dessa forma. Talvez valha a pena. Manufatriz nasceu aqui. Você está zoando. Sério isso? Sério que a era da manufatura nasceu aqui? Velho do céu. Não faz nem sentido, mas está bom. Beleza, Mariris. Líder militar me deixou. A gente vai olhar isso aí. Exército para cá, não. Tem bastante exército. Ah, obviamente foi aqui. Obviamente. Obviamente foi aqui que o cara saiu. Vamos ver se tem algum líder aí. Não tem. Vamos rolar um. Rolamos um. Está ótimo. Ok, então. Isso aqui já foi. Vamos continuar fazendo Siege aqui. Velho, vocês deletaram os fortes daqui? Vocês estão zoando. É sério isso? What the hell? Trazer esses caras para cá. Velho, os caras deletaram os fortes mesmo. Olha isso. Que zoeira. Vou dar uma espalhada aqui. Isso aqui que eu estou fazendo não costuma ser boa coisa. Tem essa batalha aqui acontecendo que eu não tinha visto. Está bastante atenção nela, porque assim, em teoria, nós não vamos aguentar esse... Esse embate aqui, tá? Inclusive, nós já estamos sendo detonados aqui. Então, vamos correr gritando aqui. Corre gritando, por favor. Eles capturaram... Não, eu capturei um navio deles. Eles destruíram quatro meus. Eu não destruí nenhum deles. Ah, isso aqui foi bem ruim. O navio que eu capturei, o atalho. Normalmente não sei. Tudo bem. Vamos esconder ali. Tá? Teve uma rebelião que aconteceu. Parece que eu não reparei onde foi. Mahapahit. Isso aqui a gente pode fazer um harsh treatment. Mais um harsh treatment. Isso aqui vai aproveitar e até subir aqui o nosso... Absolutismo. Realmente a gente precisa subir isso aqui. Vamos fazer harsh treatment aqui também. Ótimo. Tem mais algum. Esse cara aqui, mas não é meu. Por enquanto não tem. Então é isso. Por enquanto. Ah, eu deveria ativar a golden era, pra ser muito sincero, tá? Porque eu preciso de pelo menos 65 aqui. Eu tô com medo de eu perder o passo aqui, galera. Pra ser muito sincero. É, eu vou acabar perdendo o passo. Até isso aqui ficar positivo de novo demora um pouco. A gente vai ativar a golden era aqui. A gente vai ativar a golden era. O den era vai me trazer várias coisas. Mas o principal é trazer isso aqui acima de 60, tá certo? É isso. Vamos tentar acabar com essa guerra aqui rapidinho. Ah, esses caras tão fazendo a zoeira deles ali. Seria interessante clicar aqui pra quebrar isso aqui logo. Vamos fazer isso. A questão vai demorar demais. E já que eu estou acima, a frente do tempo, né? As nossas guerras ali. Tá ótimo. Isso aqui não era exatamente isso aqui que eu gostaria que acontecesse. A gente vai ganhar essa batalha ainda. Vamos subir alguma forma. Aparentemente vai. De alguma forma, ok? Batalha ganha. Esse cara deve estar correndo aqui pra baixo. Mais ou menos. Espalhar isso aqui. E a ideia é realmente ganhar algumas províncias dos autoderms. Acho que isso tá ok. Mas é principalmente provocar danos aqui na economia dos autoderms, né? De olho onde esse cara tá vindo. Isso aqui são essas províncias aqui, né? Então a gente vai arrumar isso aí. Ela tá indo... Sinceramente não sei pra onde. Vou andar pra esse lado aqui. Quero só saber se ele tá indo pra baixo ou pra cima. Vindo pra baixo. Provavelmente pra essa região aqui. Ah, conseguimos pegar eles. Ok. Vamos dar essa tech app aqui. Ela faz sentido pra gente. Isso aqui não faz tanto. Também eu não quero. 35%. Tá, 75% a gente vai ativar isso aqui pra anexar esse cara mais rápido. Então, bem pertinho aqui de completar a anexação dele. Estou ok. Me deu um acesso militar. Deixa eu ver. Vou pedir acesso militar dele. Assim a França vai conseguir vir. Vou marcar todos os meus caras aqui como... Como Siege Mode. Cadê? 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 Quero todo mundo em Siege Mode. Thank you. Mas que eu vi vai sofrer aqui um pouquinho, mas... E por enquanto é isso, né, galera? Então, essa Siege aqui finalmente acabou. Tem mais algum forte pra cá? Deixa eu ver. Não me parece. Tá, eu vou pegar esses soldados aqui, então. E começar a guiá-los nessa guerra aqui em cima. Acho que isso faz sentido. Aqui também a gente deveria clicar aqui pra você ser mais rápido. Vamos ver pra cá. Esses caras aqui é um pouco perigoso isso que eu vou fazer, mas eu vou fazer. De novo pra você. Eu tô vendo ali que já tem exército deles aqui se reunindo agora. Na verdade, eu não quero fazer isso aqui não. Reuni todo mundo aqui. A galera aqui ainda tá fazendo essa Siege. Aqui foi um Stack Wipe. Então isso aqui dá motivo de consolidez. Deixa eu cancelar isso aqui um pouquinho. Vamos fazer esse Carpet Siege aqui. Eu acho que tá ótimo. Vamos pra cá também. Pronto, ok. Então, essa Siege aqui também terminou. Deixa eu... Deixa eu trazer esse cara pra cá. Assim, com esse exército aqui. A gente lida com esse exército dos autodurps ali. E esses caras se reúnam ali, por favor. Thank you. Agora sim, galera. Agora sim. Não precisa ser forte que caia pra gente lidar com esses soldados aqui. Exército dos autodurps aqui. Aqui. Conexado com sucesso. Exército, etc, 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 etc. E só que tem uma coisa, né? Nós precisamos urgentemente fazer isso aqui. Aqui já está. Aqui já está. Aqui já está. Aqui já está também. Basicamente, era esse o território deles, né? Só que eu perdi trade power aqui, já que por algum motivo esses caras aqui voltou o nível. Pra entender. tudo bem. Acho que está tudo bem na real. A gente consegue lidar com isso aqui. Só que agora tem exércitos esses caras, né? Obviamente tem cavalaria. Aqui aí, ah, é dessas. das cavalaria. e aí e aí e aí e aí e aí e aí e essa galera aqui aparentemente tem soldados ou todo dar pianos aqui e aí e aí e tá vendo para cá e aí e aí a diferença de moral é bem grande na 7.2.5.5 estrago também é grande e realmente não tem nada que ele possa fazer a não ser a entender que não conseguiria lutar mais uma guerra ganha e essa galera e até pegar os navios aqui em vocês lida com esses caras aqui o navio aqui vai ser mais rápido e aí vamos ativar isso aqui e aí e aí posso dar até cap não acho que vale a pena apesar dos quatro de inovação vou continuar convertendo coisas aqui galera antes que eu me esqueça vou me esquecer deixa eu ver se tem algum clique aqui não tá tranquilo por enquanto é isso né o que que eu vou fazer vou encerrar esse episódio galera vou encerrar esse episódio porque essa guerra aqui contra os outros derps ela vai ser um pouco mais longa do que a normal tá certo mas por aí ter vocês comigo um abraço do arco e até breve tchau tchau